Estilo! 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 . 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 O que é que é isso? É isso aí que eu estou indo para o Seahill Eu estou indo para o Seahill É isso aí É isso aí, é isso aí Especial O que é isso aí? Escolar poderia estar comendo A mais uma comodaua A maior parte dos A complexos Meu pai nunca Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.